1.500 cestas de Natal, tudo para as famílias cadastradas no Natal Sem Fome do SOS. A comunidade, as empresas, uma grande colaboração para a campanha que arrecadou 20 toneladas de alimentos para as famílias mais pobres. Hoje eu estou como voluntário dessa entidade tão importante que é o SOS, que atende a comunidade há mais de 40 anos e agradecendo como prefeito a todas as pessoas que anonimamente colaboraram, entregaram alimentação, fizeram a sua colaboração e hoje nós temos esse resultado. São milhares de famílias que terão uma noite de Natal muito melhor. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos supermercados ajudaram doando um quilinho de alimento, a todas as empresas que fazem parte do selo social, que ajudaram com os produtos mais gostosos, que a gente arrecadou hoje, fizemos um plus. Então assim, hoje nós só temos que agradecer a toda a população, que quem doou um quilinho de alimento fez toda a diferença, né? Hoje nós podemos ajudar mais de 1.500 famílias. O Papai Noel do SOS deu aquela alegria às crianças, famílias atendidas durante o ano inteiro. Estamos encerrando o ano com chave de ouro. Eu estou hoje bem emocionada em saber que estamos ajudando mais de 1.500 famílias que estão hoje aqui, vindo buscar a sua cesta, não é uma cesta básica, é uma cesta de Natal, com produtos mais gostosos, produtos natalinos. Então, com certeza, nós estamos hoje muito felizes mesmo com esse encerramento do SOS. O SOS trabalha muito com as pessoas mais necessitadas. E é muito importante o trabalho do SOS também, junto à Defesa Civil, nos momentos mais difíceis que a cidade passa. Esse ano foi um ano muito complicado, onde nós tivemos muitos problemas com tempestades, com muita chuva, e o SOS sempre esteve presente, oferecendo alimentação, apoio, também cobertores, colchões. O SOS é uma entidade que mora no coração dos pontagrossenses. As pessoas pegavam as cestas e saíam satisfeitas, como o aposentado Orival, que tem oito pessoas em casa. Ah, é? É mesmo? Ajuda demais. Ajuda muito, sim. A dona Solange cria os quatro filhos sozinha. Gostou da ajuda. Lá em casa, só eu e os quatro crianças, sabe? Daí o meu marido não foi embora quando o meu bebezinho nasceu. Daí é bom receber, sim, né? Porque só tem a renda da ajuda do SOS. O seu carmelino é outra pessoa que ficou feliz com a cesta natalina. Nós estamos em oito em casa, né? Então, toda ajuda é bem-vindo, né? Isso aqui é um trabalho muito bom que vocês estão fazendo.